Música Oi minhas fadas, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que eu nunca trouxe aqui pro canal, porque eu nunca viajei nem nada do tipo Então, vou tentar gravar pra vocês a minha mini viagem de, acho que de 3 dias Então, vou gravar pra vocês tentar, porque eu fico um pouco de vergonha E aí com a família do meu namorado, então eu tenho meio que vergonha de pegar o celular, né? Mas enfim, vou tentar, tá? Vou pra Quaraguá, passar uns 3 dias lá Então, vou levar vocês pra assistirem e passar essa viagem comigo, né? Porque eu sou blogueira Então, é isso, gente Então, vamos lá Eu deveria ter gravado a mão na mala Só que ontem eu tava com muita dor no joelho, então eu não tava conseguindo ir raciocinar direito E quando eu chegar lá na casa do meu namorado, eu mostro pra vocês a minha mala de viagem É só uma bolsa de costas mesmo, porque é 3 dias, então... E tô levando a minha bolsinha de lado, que é da loja, eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó, essa bolsa aqui maravilhosa Tem algumas coisas dentro, desodorantes, as coisas assim Porque ela vai pra trabalhar, então já é uma bolsa... Dá pra levar junto Eu tô aqui no quarto do meu irmão, porque é mais bonito pra gravar, né, gente? Vou começar a gravar vídeo aqui, ó Tá vendo? Então eu vou ir Eu queria levar outro van, mas não vai dar pra levar dessa vez, né, mamãe? Mas depois a mamãe leva Então vamos embora? A gente bora Tchau! Eu cheguei na casa do mozão Já tomei banho Já arrumei minhas coisas Agora tô esperando pra gente ir Quer dar oi pro meu vlog agora? Ou depois, só? Gente, eu tô morrendo de dor de cabeça Morrendo de dor de cabeça Já tomei remédio, mas Vou morrer Pior que sempre me dá dor de cabeça Toda vez me dá dor de cabeça Quase toda semana me dá dor de cabeça E eu já passei em médico Pra ver se eu tinha alguma coisa na cabeça Não tenho nada Então... Não sei Enfim Não sei quando eu aparecer aqui Quando eu aparecer, vocês... Uhul! Vocês sabem, eu sou um blogueira ainda que tá no... Ainda no começo Ainda tá no potinho Quando eu perder essa vergonha Aí eu saio do potinho Então... Música... 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 O que é que está acontecendo? O 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 que está acontecendo? Música Ai, eu bloquei da rua em Brava, mas tudo tremendo Música Vai tomar, Gabriel? Música Deixa eu molhar a língua Olhei a língua na espuma Olha gente, o que é uma pessoa Que pega uma cervejinha Não faz O povo foi lá E eu aqui, sou louca Com o gelo do caralho A gente já chegou, já comeu, já dormiu Agora a gente vai sair A gente vai lá pro centro ver algumas coisas Vocês sabem, né? Como eu sou Não sei gravar direito, gente Eu acho que se eu tivesse uma câmera Serei mais fácil Porque o celular, sei lá, é estranho Não sei, olha o meu nariz, ó Passei iluminador da boca rosa Tá bem? Gente, a gente já chegou em casa A gente foi na pracinha, né? A gente comeu pastel e churros Aí depois a gente foi num barzinho Gravei um pouco pra vocês Mas quando a gente chegou lá já tinha Ai, ficou melhor Já tinha acabado, né amor? Os caras cantando ao vivo Então a gente veio embora A gente também já tá com sono Eu estou caindo com dor de cabeça Desde ontem Então a gente veio pra cá Não sei se a gente vai assistir Se a gente vai dormir Mas se amanhã eu vou fazer alguma coisa Eu gravo pra vocês Se não, eu não gravo nada Vai ser desse jeito Do jeito que tá gravando aí Tá bom? Olha amor, viu como ficou melhor? Eu tirei a película Porque quebrou Tá bem melhor sem a película Mas você começou Preciso comprar outra Porque se não eu vou derrubar esse celular E vou trincar ele todinho Então tchauzinho Bom dia A gente não vai plugar nenhum Hoje eu vou ficar aqui Não sei se vocês estão escutando Porque eu não vou gritar Meu mozão vai fazer churrasco hoje Tá limpando a luz A churrasqueira Também a gente vai comer temaki hoje O senhor Yuri também vai fazer temaki E eu gravo um pouquinho pra vocês Mas não vou fazer nada demais hoje Tive que sair Esqueci de falar E eu tive que comprar um creme Porque eu tô usando aquele shampoo salve Deixar meu cabelo seco Aí eu comprei essa máscara aqui Foi R$19 Vou experimentar Nunca usei Da Salon Line Vou usar depois que eu for pra piscina E lavar o cabelo de novo Aí eu testo E meu cabelo tá muito feio Porque tá com uns tons aqui escuro De novo Castanho Chocolate na verdade E com ruivo E tá a coisa mais horrorosa Aí já tá seco A cor já não tá ajudando Então tive que comprar isso aqui Eu espero que vocês estejam escutando Porque eu não vou gritar né gente Eu já disse que tenho vergonha Então vou colocar um biquíni agora E é isso É sobre isso meninas E aí E aí Legenda Adriana Zanotto A gente veio atrás de conchinhas Não tem muita hoje, mas estamos aqui na casa Deixa eu lavar essa... Ai, peraí Tá bom, frio, a gente pegou um monte de conchinhas As crianças brincando Tá bom, frio Agora a gente vai chegar em casa, vai tomar banho A gente vai sair hoje? Então a gente vai sair Então se me dá coragem, eu gravo lá E aí E aí E aí Cadê, Laura? Cadê? Pascou a boca da menina Tadinha A janela A gente tinha quebrado a boca dela Porque ela ficou assim, ó Pronto, quebrou a boca da menina O Lucas fica muito pálido Rápido, eu fiquei só assim Ela ficou assim, na boca aberta Aí eu falei pra ela, você não quebrou a boca da menina Isso é louco Aí tem coisa assim, ó Arrumada Eu vi aí que ela ficou assim, ó A mãe de cabocadão tinha quebrado Tinha mãe pesada, olha o tamanho dessa rapa Olha aqui, ó Põe a mão, olha o tamanho da mão do Lucas O corpo desse cachorro Eu achei que tinha também quebrado o dente Tinha seguido no dente, quebrou o dente Já arrancou Já arrancou o dente, ferou Chegou O trovão quase arrancou a boca aqui da menina Mas enfim Eu só queria avisar pra vocês Que eu já cheguei em casa Eu não gravei tanto Por conta de vergonha mesmo Não na rua Tava com vergonha Mas sim do povo ficar me zoando Que, ai, a blogueira Ai, a chata do negócio Do rolê Com a câmera na mão Mas só por isso mesmo Quando tá assim, acho que o povo aqui de casa Tem mais facilidade de gravar Porque todo mundo já sabe, né? É costume, né? A gente tá sempre gravando aqui em casa Com o Neil e o Lucas Mas enfim, a gente foi pra praia As vezes que a gente saiu à noite Eu não gravei porque a gente só saiu assim pra comer Um pastel mesmo Porque não tinha nenhum lugar pra entrar Porque os lugares pra entrar Tava tendo fila De tão cheio que tava E a gente pegou muito trânsito Eu acho que tão Muita gente desceu pra ir pra praia Para! Muita gente desceu Quando a gente ficava lá na casa Não tinha muito o que fazer A gente assistia o Crepúsculo A gente ficou assistindo o Crepúsculo Porque as vezes não tinha muita coisa pra fazer Aí eu não gravei também o Temac Porque eu tava assistindo o Crepúsculo Então não tinha muito o que fazer mesmo Mas na próxima que eu for viajar Eu espero gravar melhor E programar mais as coisas Porque a gente não sabia o lugar pra ir Ninguém pesquisava Pra saber o que tava aberto O que não tava O que dava pra ir O que não dava Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Desse mini vlog aí, né? Quem gostou já deixa o seu like Se inscreva no canal E é isso Ai, obrigado pelas 11 mil Visualização daquele vídeo De pulando corda, viu? Então é isso Valeu, gente Tô muito grata Gratidão E tchau Gente, a hora que vai acabar o vídeo, Luca Você não usa essa parte que você é besta Tchau 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 Tchau